Olá lindos do Youtube, seja bem-vindo a mais vídeo comigo, mas dessa vez mais um vídeo de PKXD No segundo vídeo nós gravamos pra vocês esse vídeo de PKXD Continua com aquela história de ganhar dinheiro, sabe né? Deixa eu fazer as frutas aqui Eu já fiz um vídeo de PKXD, se você não viu, corre lá ver, né? Se quiser assistir aquele dela primeiro ou esse primeiro Mas se você já tá assistindo esse, assiste esse e daí depois vai lá ver o meu outro vídeo PKXD, PKXD não, PKXD Já feito, já fiz 20 balancinhas Vamos lá Pegando isso Agora só falta os abacaxis que vai ser super fácil Mas temos que fazer isso super rápido Não, super rápido não precisa, mas rapidinho por causa do tempo Deixa eu passar aqui pendante Que bom Espera, eu tô chegando no baú Falta um pouquinho pra chegar no baú, galerinha Falta super pouco Vou fazer mais uma partida Aqui E daí eu vou fazer mais uma e chega, né? Porque daí é a única coisa que deram Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá? Tá um pouco, mas Tá tudo bem Ó, já deu 10 aí 20, mas eu já tenho 20, já sei Isso quase pra pegar 20 Isso aqui, né? Vamos lá A gente vai muito devagar aqui nesse PKXD Podia ser mais rápido, né? Então vamos lá aqui Vamos lá pegar os abacaxis Vamos lá pegar os abacaxis E eu acho que daí é só mais uma vez E a gente já consegue, né? O baú Ou será que é esse? Não, né? Não, acho que é só mais uma vez E a gente consegue Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos, 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 vamos lá Sabe aqui, sabe aqui Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui Baú já? Eu achei que não era Eu tinha quase certeza que não era já O bom Tá, 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 tá O bom do baú É muito dinheiro Cara, eu acho que agora eu não vou fazer isso Hoje eu vou arrumar um pouco a minha casa Com vocês E o meu banheiro Meu banheiro não tá legal Sabe, tá, tá, tá um pouco legal Mas Ele tá de pobre Como ele é de pobre, né? Como eu sou pobre Ele tá de pobre E agora Chegou a hora De comprar A nossa cama nova Deixa eu ver aqui Chegou a hora De comprar a nossa cama nova Não, essa não É essa Eita Tá, galera Meio que eu queria arrumar Tem a cama Comer um pouco Por isso que eu tô trabalhando Pra conseguir dinheiro Pra ficar rico É Isso Isso Agora sim Eu vou poder ir lá Em cima Nossa, valeu Eu não tô com muita vontade Mas eu quero ganhar dinheiro, né? Porque a gente vai ganhando 20 reais de graça Sem fazer água, né? Espera, rapaz, já vejo Vamos lá, galerinha Galerinha, eu também Eu já vou ver isso daqui com vocês Que eu não explorei Nova atualização Dessa casa aqui Que dá de comprar Só que o dinheiro da vida real E eu já vou ver Caralhinha, eu estou aqui, três, vou lá para a casa ali. Uou, caralhinha! Uou, ela é bonita! Ah, que cabiantei isso! Tá, querido! Apepulado é o clome! Tinha que andar! essa galerinha 5% tem que ser rápido nesse vídeo tá ele é igual ele é igual só que é o último montagem é um pouquinho interessante galerinha espero que vocês tenham gostado desse vídeo se não é inscrito se inscreve